Olá turminhas do Infantil 3, que bom ver vocês por aqui de novo. Hoje a gente está começando um novo mês, o mês de junho, olha só, o mês de junho. No mês de junho nós vamos aprender a fazer a contagem automática até o numeral 20. Isso mesmo, até 20. Também no mês de junho é o mês das festas juninas, que mesmo a gente estando distante da escola e não podendo nos encontrar para fazer aquela festa e dançar quadrilha, eu tenho certeza, garanto a vocês, que eu e a Tia Mirtz vamos dar um jeitinho de tornar esses dias de São João bem divertidos para todo mundo, tá bom? Então, aguardem que teremos novidades em relação a isso. Também queria dizer para vocês que os nossos vídeo-aulas vão continuar acontecendo pelo YouTube. Então, não percam nadinha, nadinha, tá bom? E para começar, esse mês eu escolhi uma musiquinha que tem no caderno de atividades para a gente cantar juntos, olha só. É na página 30 do caderno de atividades. Depois, vocês vão lá pintar esse animalzinho aqui, viu? Já descobriu esse animalzinho é esse? Pois é. Hoje a musiquinha é da formiguinha. Bora preparar, né? Para cantar, porque assim, a formiguinha ela vai subindo e vai subindo e eu quero ver você mostrando cada lugarzinho que a formiguinha passa, tá bom? Então, vamos lá. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa e a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar girimum e a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar limão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar um dia e a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. E aí? Vocês espantaram a formiguinha de vocês? Que formiguinha danadinha é essa, né? Sabe o que ela veio ensinar pra gente? Várias coisas. Primeira coisa que ela veio ensinar pra infância 3 são as partes do corpo. Olha só! Quem lembra as partes do corpo que a formiguinha subiu? Ela subiu primeiro no pé. Depois ela subiu na coxa. Depois ela subiu no... Que fica lá atrás, ó. Bum, bum. Depois ela subiu na mão. E por último ela subiu no nosso nariz. Pois é! Será que dava certo o nariz estar aqui embaixo no pé? Será que dava certo a mão sendo o lugar da coxa? Como seria um corpo se as partes fossem em lugares diferentes? Vocês já imaginaram sobre isso? Hum! Pois é! A formiguinha veio mostrar pra gente, veio ensinar aqui, ó. Tem algumas partes que ficam embaixo, outras partes do corpo ficam no meio e as outras partes ficam em cima. Dá uma olhadinha aí pro seu corpo. Será que o seu pé fica lá embaixo também? Será que a sua cabeça fica em cima? Será que os seus braços ficam nas laterais do seu corpo? Será que a sua barriga fica bem aqui no meio? Será que as suas costas ficam atrás? Seu corpinho tá bem direitinho então, né? Muito bem! Pois é! Uma coisa bem bacana que essa dona formiga vem ensinar pra gente hoje. Onde é que fica cada parte do nosso corpo? Já imaginou se o nosso nariz fosse bem aqui no meio da barriga? Já imaginou se as nossas orelhas fossem aqui no lugar das mãos? E os nossos pés fossem aqui em cima da cabeça? Ia ser muito esquisito, não ia não? Pois é! Um corpinho? O corpinho de uma pessoa, ó. Ele tem a cabeça lá em cima, o tronco no meio, os braços nas laterais, as pernas e o pé embaixo. Quero ver quem é aí que consegue desenhar o corpinho. Desenhe o seu corpo! Desenhe você! Mas não esquece de colocar o seu cabelo, não esquece de colocar os seus olhos, não esquece de colocar o nariz, tá certo? E a outra coisa que a dona formiguinha veio ensinar pra gente, sabe o que foi? A fazer compra! Ela foi no mercado e fez compras! O que será que a dona formiguinha comprou lá no mercado? Quem aí lembra? Vamos tentar! Já ouvi criança respondendo aí! Isso mesmo! Ela comprou café, ela comprou gerimão, ela comprou um gi, ela comprou batata roxa e ela comprou limão. Vamos contar quantos objetos a formiguinha comprou no mercado? Me ajuda! Um, dois, três, quatro e cinco! Esqueci esse? Dona Júlia, esqueceu alguém! Vamos de novo, de novo! Vai! Começando daqui, da batata roxa. Um, dois, três, quatro e cinco! Onde será que está o número cinco? Onde será que o número cinco se escondeu? Vamos contar pra gente descobrir onde está o número cinco? Um, dois, três, quatro e cinco! Olha aqui, gente, o número cinco! Olha que número bacana pra escrever o número cinco! Olha só o que a gente precisa fazer! A gente precisa fazer uma linha reta deitada, depois a gente faz uma linha reta em pé, depois a gente faz uma curvinha, formando um barrigão. Então, vamos tentar fazer o número cinco aqui, vamos tentar fazer o número cinco aqui, vamos lá! Vou pegar aqui a minha caneta de lousa verde e vamos escrever aqui o número cinco, tá certo? Vamos ver o caminho que a gente precisa fazer pra escrever o número cinco, ó! Uma linha reta deitada, uma linha reta em pé e depois, ó! Um barrigão, essa curvinha, ó! Formando o barrigão. O número cinco, a formiguinha foi ao mercado e comprou cinco coisinhas! Uma, duas, três, quatro e cinco! A formiguinha comprou cinco coisinhas! Eu quero saber quem é aí na casinha de vocês que vai escrever o numeral cinco aqui, ó! Embaixo da formiguinha, viu? Na página do caderno de atividade, tá certo? Quero só ver quem que vai escrever esse número cinco bem bonito! E sabe também o que você pode fazer aqui? Você pode desenhar os objetos que a formiguinha comprou. Você pode desenhar a batata roxa, você pode desenhar o limão, você pode desenhar o gerimum, que também é conhecido como abóbora. Você pode desenhar o gi, você pode desenhar o pozinho de café. Mas deixa eu contar um segredinho. Aqui na minha casa não tinha, sabe o quê? Melão, que combina com mão, que é a palavrinha que tá aqui na musiquinha. Mas, como a tia Ana Júlia já sabe que limão rima com a palavra mão e tinha um limãozinho na minha casa, eu escolhi o limãozinho, viu? Aí na sua casa você vê o que tem. Se tem um limão, se tem um melão, se tem um pimentão, se tem um feijão, se tem um... E mais, se tem um leão? Ixi, dá pra comprar leão no mercado? Não, 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 não é? Então, ó, você vê aí o que combina que tem na sua casa, tá certo? E pode trocar os ingredientes das compras, tá bom? E agora, sabe também o que eu queria mostrar pra vocês? Que ela também disse assim, ô Tia Ana Júlia, mostra pros alunos do Infantil Trade como escreve a palavra formiga. Eu digo, deixa comigo, formiguinha. E aí eu preparei, olha só o que eu preparei. Eu preparei aqui, ó, a palavra formiga. Olha a formiguinha aqui dando oi pra vocês. Oi, foi que eu falei? Que bom que vocês vieram hoje. Eita, formiguinha, que bom que você conversou com a gente, hein? Olha só, a formiguinha queria mostrar pra vocês que pra escrever o nome dela, ó, precisou usar letrinha. Pra contar os alimentos e os objetos, a gente usou números. Mas pra escrever as palavras, o nome da comida, o seu nome, o nome da mamãe, o nome do papai, o nome, sabe de quem? Da vovó, ou dos objetos, ou dos legumes, das frutas. Pra escrever o nome das coisas, a gente usa letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pois é, pra escrever o nome, a gente usa letras. Olha só, a primeira letrinha do nome da formiga, ó, é a letra S. Pra fazer a letrinha F, ó, a gente usa só linha reta. Linha reta em pé e linha reta deitada. E pra fazer a vogal O, a gente usa, ó, uma curvinha, ó. E pra fazer a letra R, uma linha reta em pé, uma curvinha formando a barriguinha e depois, ó, uma linha reta puxando a perninha. E a letra M, linha reta sobe, linha reta desce, linha reta sobe, linha reta desce. A gente usa só linhas retas. E pra fazer a vogal I, da ilha, do índiozinho, é só uma linha reta em pé. Depois da letra I, a gente tem a letra G. Olha o G, faz uma curvinha e depois, ó, puxa uma perninha. G de gato. E por último, é a vogal A. A de abelha, A de amor, de amigo. De alegria. De âncora. Anzol. Anjo. A de abacate. Ó, sobe uma linha reta. Desce uma linha reta e faz uma linha reta deitada cortando. Olha só o nome da formiguinha. Será que vocês têm essas letrinhas no nome de vocês? Tem, né? Algumas crianças têm. Pronto. Então, ó. A Ana Júlia vai dizer duas coisas que eu quero que vocês façam, tá certo? A primeira coisa é pintar bem bonita a formiguinha e desenhar o que a formiguinha comprou no mercado. Aqui a minha formiguinha comprou café, dízio, gerimum, limão e batata roxa. E a sua formiguinha vai comprar o que no mercado? E a segunda coisa que a tia Ana Júlia quer que vocês façam é olhar que formiguinha, ó. E pintar quais letrinhas têm o seu nome que aparece no nome dela. Vamos supor, no nome da tia Ana Júlia, começa com a letra A. Será que tem a vogal A no nome da formiguinha? Sim, ó. A última letrinha é a vogal A. E pintar a letrinha A porque tem no meu nome, tá bom? J de Júlia. Será que tem o J de Júlia na palavra formiguinha? Não, não tem o J de Júlia. Então, não vou pintar, tá certo? Então, ó, é o desenho dos ingredientes, das coisas que ela comprou lá no mercado. E a segunda coisa é pintar na palavra formiguinha as letrinhas que também têm o seu nome. Pra isso, você pede a ajuda aí da mamãe e do papai pra escrever o seu nome numa fichinha como essa. Tá certo? E até o próximo vídeo, viu? Vamos cantar pra isso, pra terminar? Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão E a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha coxa E a formiguinha subiu na minha coxa E a formiguinha não parava de subir Tchau, Infantil 3 Beijos Até o próximo vídeo Marca a gente lá, viu? Faz a sua atividade Marca o espaço ativo Para a gente saber tudo Como é que vocês estão fazendo, tá certo? Beijos